E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje um jogo novo que lançou aí na Play Store, tá galera? Na verdade é um jogo novo, já teve a beta aí, várias pessoas jogaram e foi um sucesso pra celular, tá galera? Que é o Fort Craft, tá? Que é a mesma cópia do Fortnite aí de PC, um jogo fenomenal, tá? Tá aqui na Play Store aqui, ó. Só que eu não sei o que aconteceu, mudou a empresa e mudou o nome do jogo, tá aqui ó, Creative Destruction, beleza? Vamos colocar aqui pra instalar aqui, vocês vão ver aqui que ele é grandinho, tá? 741 megas, tá? Vou deixar baixando aqui, beleza? Enquanto tá baixando aqui, vou passar aqui pra gente ver as fotos aqui. E quem sabe galera, quem sabe, olha isso, show de bola. Mais tarde tem uma gameplayzinha aí pra gente, tá galera? O jogo tá em inglês, beleza? Corre aí galera, vou deixar o link aí na descrição, corre pra baixar, deixa o like de vocês, compartilha pro amigo de vocês, que esse jogo aqui vai ser carne de pescoço. Eu estive vendo algumas gameplay aí no YouTube aí, e o jogo tá muito épico, tá muito top. Então testa no seu telefone, vê se não vai travar, beleza? Eu tô trazendo aqui rapidinho pra vocês, que é uma novidade que chegou, Forte Craft, saiu aqui na Play Store aqui, nova atualização, beleza? Corre lá, baixa lá e deixa no comentário aqui o que vocês acharam do jogo, valeu? Toma junto, abração, fui! E aí